Aí amigos do YouTube, tudo legal com vocês? Peço licença para entrar na sua tela, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador para te chamar para 3 dicas, 3 dicas de 3 apps, que é uma maravilha, 3 apps que vai resolver nosso problema, que vai melhorar a nossa vida Sabe por quê? Porque eu estou falando do AdSense, canal do YouTube, que é o estudo de criação e estou falando do Analyst que esses 3 apps resolvam o nosso problema no dia a dia para a gente ver nossos ganhos, beleza? Vamos para o vídeo Aí amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou Pedro Oliveira, no vídeo de hoje vou trazer 3 dicas legal para vocês Para todos nós, a gente que usa smartphone, a gente que conta no Google AdSense, conta no YouTube E a gente às vezes precisa de um aplicativo no celular para não estar toda hora no computador Então temos aqui 3 aplicativos que é uma mão na roda que vai resolver nosso problema sem precisar de a gente entrar no computador Sem precisar de entrar no Google, pelo computador, nem no YouTube para a gente saber dos nossos ganhos Da nossa conta no AdSense no YouTube, beleza? E no Google, né? Então assim, temos aqui o AdSense, o Analyst e o canal do YouTube, aliás, o estúdio de gravação, né? Que é o YT Studio, que é o estúdio de criação, aliás Então, esses 3 apps são muito bons, muito bons mesmo Deixa eu abrir aqui o aplicativo para você ver o que é que ele tem de bom aqui Os 3 apps que são muito bons, que ajudam a gente muito São o AdSense, o YT, o YouTube, que é o estúdio de gravação e o Analyst Esses 3 apps são fundamentais na vida da gente, sabe por quê? Porque não precisa você entrar no computador, para você entrar no YouTube, entrar no Google Para você ver os seus ganhos, a sua receita diária, né? Semanal e até mesmo mensal, ou todo o período Você, simplesmente, você vai aqui Nos aplicativos, você tem aqui o Analyst, o AdSense e o YT Studio Estúdio de gravação, que é o YouTube, né? Então, são aplicativos para smartphone, seja para Android, seja para iPhone Que vai ser muito bom para a gente Vamos entrar aqui primeiro no AdSense Olha só que maravilha Aqui você tem todos os... No caso da visão geral aqui Temos aqui... Ele está rodando aqui Está carregando, mas ele vai me dar um saldo aqui que eu tenho Enquanto isso, vamos ver aqui Ele está demorando, acho que é a internet que está pronto Zero, zero aqui, tem um monte de zero Não ganhei nada, até agora não ganhei nada Mas temos aqui tudo Visão geral, tem um relatório, tem pagamentos Vamos aqui em pagamentos Tem essa graninha muito pouca aqui para receber Um dia, sei lá, daqui a mil anos eu recebo, né? Então, são muito bons aqui, ó É muito bom esse app Não só esse, mas o... Que também e o... Gravação fazemos tudo por aqui Não precisamos entrar lá no... Para ver isso daqui No Analist, por exemplo Olha só Usou o momento por categoria Usou o momento por página Por origem Tudo aqui Aqui temos na página inicial Tem em tempo real Tudo Tem um gráfico completo De tudo o que está rolando aqui Tudo O que você já... Já faturou As pessoas que comentaram Que curtiram Que gostaram do seu... Que deram like no seu vídeo Que gostaram Que comentaram Então está aqui Não precisa você entrar no... No seu smartphone você faz tudo Muito prático Aqui no YT Studio, né? Que é o canal do YouTube Estúdio de gravação Ele demonstra para carregar Mas carrega também Então pessoal Esses três aplicativos Não pode faltar nos nossos smartphones Porque é muito bom Não precisa você entrar lá no computador Para você entrar no YouTube Para você entrar no Google Para você entrar na sua conta de Sense Ou até mesmo lá no YouTube Para você ver seus ganhos Por aqui mesmo Pelo... 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 Pelo app Você já consegue ver Aqui tem um... No caso aqui Você vê em vídeos, né? Tem todos os vídeos Que você... Que você postou Tem os ganhos de... Semanal, diário Tudo aqui, né? Olha só Todos os vídeos aqui Aqui no meu caso, né? Aqui tem... Comentário Analística No caso Se você for em Analística Aqui Que também tem Analística Aqui no... No estúdio de gravação Olha só Aqui tem... Todos os vídeos Que você tem E tem o completo De tudo que está rolando Entendeu? Em tempo real Os últimos 28 dias Período anterior Tudo, tudo, tudo Aí tem receita E tem descoberta No caso aqui Você vê em receita Tá aqui Todos os vídeos Tudo Isso é uma maravilha Isso é perfeito Olha só É uma merrequinha aqui, né? Mas é muito bom isso, né? A gente vai... Vai juntando um daqui Outro dali, né? E um dia a gente consegue Receber o nosso primeiro pagamento Tem fé? Que um dia eu consigo Receber a minha cartinha Que um dia eu consigo Receber O... Meus ganhos aqui Quem sabe um dia, né? Oh, meu Deus Se um dia eu consigo A minha carta Do... Do... Do Google AdSense Do canal do YouTube Oh, meu Deus Será que eu vou conseguir Meus inscritos no meu canal Porque tem 10 anos Que eu luto 10 De 2009 2009 Vai fazer 20 anos Pessoal Aliás, 10 anos, né? 2009 e 2019 Vai fazer 10 anos Tá com 8 anos Que eu luto, né? E... E... Pra ver se eu consigo Pelo menos receber O meu primeiro salário Claro que eu não faço Conta por isso daí Mas se um dinheirinho Se chegar a entrar Um dinheirinho É muito bem-vindo, né? Porque a gente faz Não pra isso Mas a gente faz vídeo Porque a gente gosta Porque a gente É... Gosta de conversar De se explicar Gosta de falar Do que tá acontecendo Das ideias que vêm Nas novas ideias Né? O lançamento que surgiu E você quer comentar Então é muito bom, né? Então, assim Antigamente Quando eu comecei Eu fazia vídeo Mais por brincadeira E eu acho que Sei lá Muita sorte Por muitas Fui banido do canal Porque eu não ligava Pra direitos autorais Então, assim Eu peço até Mio desculpa Pra o pessoal do YouTube Porque, assim É... Eu não fazia vídeo Pensando nisso Visando nada disso, né? E depois de muito tempo E as pessoas Que faziam também Na minha época Também não ligavam pra isso E depois de muito tempo É que a gente vai entender Depois que eu recebi A minha primeira carta Recebi não Que foi errada Pra um endereço Que eu nunca recebi ela E que eu fui perceber Que poderia ganhar Algum dinheiro com isso, né? E o pessoal falava Mas a gente nunca sabia Que a informação Era muito pouca, né? Então, assim E... E... Todo mundo Todo mundo trabalha Pensando nisso Todo mundo quer ser um YouTuber Por quê? Porque é um... Que a gente gosta de fazer Uma coisa que... Que você faz com prazer Você faz com amor E que dá algum lucro, né? E o pessoal gosta O pessoal comenta O pessoal curte O pessoal compartilha E isso é muito bom Isso é muito gratificante Se você gostou desse vídeo Se ajudou em alguma coisa Pra você Eu peço que você Se você não é inscrito No meu canal Que se inscreva no meu canal Que eu vou trazer outros vídeos Com mais ideias Falando de tudo Relacionado a iPhone Relacionado a app Relacionado a tecnologia De um modo geral Até onde eu entendo Eu vou falando Entendeu? E vou... E vai gerando ideias Pra gente ir comentando Pra gente ir conversando Se você gostou do vídeo Dá um like aí Entendeu? Se inscreve no canal Se não for inscrito Comenta aqui O que faltou Se você gostou do vídeo O que é que está faltando Entendeu? Estou fazendo esse vídeo aqui Nesse local Que é o único lugar Que eu tenho Lindo Outro lugar seguro Um lugarzinho Mais Para me fazer Então... Eu estou fazendo por aqui E um dia Eu vou conseguir Vou conseguir É... Quem sabe Um lugar melhor Um lugar Mais arejado Um lugar com a câmera melhor Com a câmera melhor Com a edição melhor E um dia Quem sabe Eu chego lá Valeu pessoal Muito obrigado a vocês Quem está... Se você estiver Vendo esse vídeo Seja de manhã De tarde Uma boa noite pra você Uma boa tarde Um bom dia Dependendo da hora Que você estiver vendo Nesse vídeo Tudo de bom pra você Agradeço de coração Se você se inscrever No meu canal Você dá um like Se você comentar Isso é muito bom Isso vai muito bem pra agir Valeu Muito obrigado a todos Fico com Deus Feliz Criança Pra todas as crianças Do Brasil e do mundo E é isso aí Tamo junto Falou Grande abraço Tchau 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 Tchau